Mais de 800 mil, aliás, 600 mil pessoas devem circular pelos três terminais rodoviários de São Paulo rumo ao interior ou litoral do estado neste feriado de finados. A repórter Laís Duarte acompanha o movimento. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Olha só, dos três terminais aqui do estado de São Paulo, entre hoje e amanhã serão mais de 132 mil pessoas circulando. Eu vou conversar agora com a Fabiana Nogueira, que é assessora de imprensa da empresa que administra os terminais. Fabiana, boa tarde. Tem carro para transportar tanta gente assim? Tem, sim. Serão disponibilizados 850 ônibus extras até o dia 6 de novembro. E o movimento deve ficar cada vez mais intenso? Já tem fila, a gente pode ver, já tem fila em muitos guichês. Quais as dicas para quem vem hoje ao longo do dia, amanhã já no feriado para embarcar? A Sossico recomenda que os passageiros cheguem aos terminais de São Paulo com pelo menos uma hora de antecedência do horário de embarque, verifiquem os documentos com foto, tanto do adulto quanto da criança e também observem os limites de bagagem. Ok, muito obrigada pela participação. Olha, entre os destinos mais procurados estão Rio de Janeiro, também Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, o litoral e o interior de São Paulo. Aldo, é com você.